Sabe rapaziada Pensando aqui mais um novo vídeo Rapaziada, eu vou explicar pra vocês De como que eu comprei a minha Ronet Qual foi o processo, o que eu fiz Meu salário é de mil reais Não precisa acreditar em mim Eu sei que muita gente vai dividar Quando ver esse vídeo Mas é verdade Meu salário é de mil reais Eu mostro no quanto eu chego pra vocês Numa foto, precisa dizer que eu não tô mentindo No próximo vídeo eu posso postar Que agora eu não tenho Porque eu tô indo pra trabalhar Então rapaziada Eu tinha Eu tinha feito um consórcio de uma fã Cento e sessenta Em dois mil e quinze Na verdade em dois mil e quinze era cento e cinquenta Aí quando eu dei o lance e fui contemplado Em dois mil e quinze Mesmo no final do ano Que eu fui contemplado em novembro A cento e cinquenta tinha saído de linha Certo? Aí Esse foi e me deu um modelo Dez mil e dezesseis Que veio a cento e sessenta Só que eu pagava da Titã A Titã X A completa Aí esse foi e me deu a fã Pra bater no valor Porque a Titã quem sabe, sabe Ela é mais cara do que a fã Aí eu fui e peguei e tal Aí eu fui e peguei e tal Eu quitei a moto e vendi ela Eu fiquei com a fã cento e sessenta e quatro meses Meu lance foi alto e eu já tinha pagado bastante parcela Aí faltou pouquinho pra quitar Só que eu me lembro Faltavam oito de estação Aí eu fui e quitei rapidão Tinha vezes que eu pagava de três parcelas Aí eu quitei a fã Aí eu peguei o dinheiro Logicamente Quando eu vendia a moto Eu gastei um dinheiro comigo Com coisa pessoal minha Aí eu fui e comecei um novo consórcio Da CB Twister Dez mil e dezesseis No mesmo ano, dois mil e dezesseis Aí eu dei o lance, tirei ela Peguei aquela toda branca Aí Eu fui e vendi a CB Twister Anunciei ela na OLX e vendi Peguei o dinheiro O cara não pagou até caro Na época por causa que eu já tava com bem E ela tava um pouquinho rodada Ela não tinha nem mil quilômetros rodada Aí eu vendi a Twister, beleza Aí eu fui e comprei o CB300 Repsol Tipo assim Muita gente fala mal do CB300 e tudo Mas eu sempre fui e puxar com aquela moto Na moral Tanto que quando eu ia fazer o consórcio dela Eu não tinha Aí eu peguei a cara de 2014-14 Repsol Paguei na hora Oito mil e novecentos A vista O cara vendeu ela Só que ela valia mais Porque eu não comprei Aí Eu fui e viu O cara vendendo Nesse consórcio dessa Hornet Por três mil e novecentos aqui Por três mil e novecentos Aí eu falei com ele Não tenho dinheiro não Mas se você quiser Eu tenho uma CB300 quitada Aí ele falou assim Eu cara Eu tô precisando de uma moto quitada mesmo Aí eu vou Que dia que tem com a gente se encontrar Isso era na quarta-feira Na sexta A gente se encontrou Ele viu a moto Gostou Aí ele falou assim Segunda-feira Eu posso te encontrar Que você é no banco Do Brasil Pra gente fazer o jogo Eu falei Pode Eu não tava acreditando Na moral Eu não tava acreditando E o cara fez jogo comigo mesmo Eu falei Gente, será que é verdade isso? Aí o cara transferiu Ô, véi Eu fiquei mais feliz Que eu não comprei uns Três mil e quinhentos Que ele pegou minha moto No valor de dez Ah, véi Eu falei Não, véi Não é possível, não Não tô acreditando Eu só caiu a ficha Quando eu vim embora Com a moto E com Contrato preenchido Aí, beleza Peguei a moto E a gente falou Que não precisaram Eu pagar uns Três mil e quinhentos Pra ele Ou seja A moto Saiu pra mim A moto Saiu pra ele Por seis mil e quinhentos E o melhor A prestação Dessa moto aqui Quando eu peguei Faltava Sessenta e uma Prestação De duzentos Agora eu vou falar Com vocês Se até que Deus Se até que Deus me abençoa Por que que me abençoa Outras pessoas também Véi Se você tem Vontade De ter uma moto Boa Um trem Vem bom Vai Vai em frente Que Deus Vai te abençoar Não tem Dessa E eu orava Deus abençoa A vida De todo mundo Quando a pessoa Quer A pessoa Consegue Não tem Dessa Não É isso aí Rapaziada Espero que O jeito Que eu comprei A minha Será Fica Uma dica Para vocês Aí Hoje Dizendo Depois Tá vendo o gordinho na moto Puta, que parou Eu vou chegar de perto pra vocês verem Olha o tamanho desse cara, rapaziada Olha o tamanho desse cara Olha Tá dando até tiro, hein Vai Não tem ideia dessa não, véi A pessoa é feliz do jeito que é Se tem a moto, meu irmão É isso aí, ó Ó, véi, moto é liberdade, irmão Quando você tem uma moto, você tem aquilo Que é seu Pode ser um carro também Você tem liberdade pra tudo, véi Ó, rapaziada, então é isso aí Se inscreve no canal, deixa seu like E compartilha esse vídeo aí Espero que a forma que eu peguei a moto Serga como dica pra vocês também, beleza? Vou com um consórcio, cara Tem muita gente vendendo um consórcio Na hora de x Vendo é barato Eles passam consórcio Sem pagar prestação Dá uma olhada, rapaziada Valeu Fui